Sejam bem-vindos, pessoal, a mais um vídeo. Se liga, se liga. Camisa nova do Palmeiras, lá especial para homenagear os 80 anos da mudança de nome de palestra para Palmeiras. Coloquei aí, estou colocando aí para vocês na tela, nas imagens, né? As imagens estão na tela. Cara, é o seguinte, essa camisa é exclusiva Avanti, está sendo lançada hoje aí. A gente já viu as primeiras imagens e a real é que ela é bonita. Eu gostei, eu gostei. Agora, para mim, ela tem alguns problemas. Primeiramente, só tem versão de Mangalonga. Então, cara, quem mora em lugar quente, foda-se, se vira. Segundo ponto, ela é exclusiva para Avanti. Eu acho que isso é... Tudo bem. Querem fazer uma ação promocional com quem é Avanti? Venda mais barato para quem é Avanti. Ao que tudo indica, ela vai custar R$ 349,90. Então, ou seja, além do Avanti ter que ser Avanti para comprar, ele ainda vai ter que pagar muito caro por isso. E a Tailândia agradece. A Tailândia agradece. Porque ela é muito simples, né? Ela tem a gola ali com as bandeiras da Itália. Ela tem os punhos, as mangas ali, a ponta das mangas com os detalhes da bandeira da Itália também. Cara, e só? O brasão é um símbolo P que remete ali ao brasão histórico do Palmeiras. Do Palmeiras e do outro lado é um Puma ali com o slogan, né? O escrito da Puma. Então, assim, a Tailândia é logo ali. E essa camisa aí, cara, na minha opinião, essa deveria ser a camisa A3. Só que de manga curta. Eles deveriam lançar de manga curta e de manga longa. Entendeu? Manga curta e manga longa. A3. Porque aquela A3 que foi lançada, com todo respeito a quem comprou, a quem, né? Ok, gosto não se discute. Mas aquela A3 que lançaram é ridícula. Nem pra campo serve. Viu como que ficou o jogo lá? Que utilizaram ela contra o Juventude, né? Pelo amor de Deus, cara. Ficou horrível de assistir o jogo. Com o verde do campo. Com as coisas esquisitas. Parece um pijama. Então, é... Mas tá aí. Coloca a opinião de vocês. Coloca o que vocês acharam. Pra camisa. E é isso, cara. E é isso. Eu até fui na Palmeiras Store. Vi se tinha ela, mas não tinha ainda. Parece que a Pum ainda cometeu a falha de lançar, né? Tipo, não conseguiram dar... Fazer com que a logística chegasse a tempo pra todas as Palmeiras Store. Então, algumas tem já e outras não tem. Não tem mais essa ainda. Enfim. Mas é bonita. Ah, eu gostei da camisa. Eu gostei da camisa. Se sair até holandesa, eu compro. É isso aí, pessoal. Forte abraço a todos e valeu.